A atriz Nanda Costa assume namorada, cantora Lan Lan. A atriz Nanda Costa finalmente assumiu o relacionamento com a percussionista Lan Lan. A intérprete da Maura, da novela Segundo Sol, aproveitou o dia dos namorados, nesta terça-feira, 12, para confirmar o namoro com a cantora, com quem sempre é vista, em uma postagem no Instagram. Mais um 12-06 com ela. Em seu perfil, Lan Lan compartilhou uma foto com a atriz. Com ela. É o meu amor. Em maio, para o Jornal Extra, Nanda comentou os boatos em torno do relacionamento e negou o envolvimento com a artista. Lan Lan é a minha vizinha e temos uma parceria musical. Falaram que eu também estava tendo um caso com a Mano, Emanuele Araújo, que mora no mesmo condomínio que o meu. Falem o que quiserem, eu gosto de focar e falar do meu trabalho e da parceria que a gente tem.